Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos falar sobre um projeto de Data Science Utilizando o Power BI como sendo a nossa primeira ferramenta de análise E para poder fazer isso daí, nós vamos buscar um banco de dados lá no Kaggle Então vamos aqui na aba do Kaggle, onde nós temos esse estudo aqui Na realidade é um banco de dados histórico que foi criado pelos cientistas de dados da IBM Onde ele quer fazer uma análise dos fatores que podem levar ao desgaste de funcionários dentro de uma empresa Então aqui é criado aí um questionário, nesse questionário tem uma série de elementos que a gente pode avaliar Como por exemplo o grau de escolaridade, aqui a satisfação no ambiente de trabalho O envolvimento com o trabalho, a satisfação com o trabalho O índice, uma avaliação de desempenho que deve ter sido feita aí pelo pessoal do RH Ele quer satisfação de relacionamento e aqui um fator que ele analisa o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho do funcionário Então aqui nós temos uma ideia de como é esse banco de dados Nós temos 35 atributos que nós podemos avaliar dentro desse banco de dados Que aí nós vamos levar lá para o Power BI E esses atributos ele traz lá a idade Aqui esse item que é o Attraction, seria o desgaste né Que pode ser provocado com o funcionário Se o funcionário ali faz viagens a trabalho Aqui nós temos uma taxa Que é o cálculo feito com relação ao salário Isso daqui pesquisando na internet Eu encontrei esse item aqui ó Onde nós podemos fazer esse cálculo né Em termos do cálculo do salário diário Aqui mostra o departamento onde ele trabalha Então aqui tem todas essas 35 colunas Que você pode avaliar as condições desses dados Então aqui ele já te dá uma visão básica aí de como é o comportamento desses dados Que é importante você depois quando for levar para o Power BI Aí você já tem uma ideia do que você vai estar trabalhando É, observa que existem colunas aqui Que as variáveis são numéricas ou são categóricas Geralmente quando você faz um trabalho para a Data Science Você procura sempre trabalhar com as variáveis numéricas Principalmente se você vai levar esse conjunto aí Essa análise para o Python por exemplo Como nós vamos trabalhar aqui com o Power BI Para poder ter uma visão geral De como pode ser feito esse projeto de Data Science Isso aqui não vai ser um fator tão relevante para nós nesse momento Mas existem formas que você pode transformar Essa variável categórica do projeto de Data Science Para uma variável numérica Que aí nós podemos fazer isso aí também no Power BI Nós temos outra variável categórica aqui Que seria essa viagem dentro do trabalho O departamento, também é outra variável categórica Deixa eu ver, aqui seria a área de formação É uma variável categórica Aqui ele coloca também como categórica o nível de escolaridade Esse nível de escolaridade ele classifica aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5 Então o bacharel, o mestrado, o doutorado E assim por diante Então vamos pegar Esse banco aqui de dados Ele tem 1470 dados E vamos levar isso daí lá para o Power BI Para nós começarmos a realizar a nossa análise Para fazer isso, você vai fazer o download aqui Desse arquivo Ele vai vir como um formato CSV E aí você pode utilizá-lo normalmente Então o download feito Você vem aqui no Power BI Já estou com ele aberto aqui Eu estou criando um novo relatório E aqui eu venho na opção Obter dados Então eu vou clicar aqui na opção Obter dados Vai ser no formato De um arquivo CSV Para esse projeto de Data Science Então eu deixei ele aqui em uma pasta Human Resources Vou clicar aqui para poder abrir E começar a fazer a análise Desses dados aí Então inicialmente no Power BI Nós temos as condições Que nós podemos carregar diretamente o arquivo Ou fazer alguma transformação Que julgar necessária Então aqui Eu vou fazer Uma primeira análise Que normalmente nós já utilizamos Para fazer isso aí no projeto de Data Science Onde nós vamos sempre trabalhar Com a opção de transformar dados Mesmo que você não vá fazer Nenhuma transformação Mas sempre procura Avaliar essa condição no projeto de Data Science Para poder verificar Se existe algum dado Com algum problema Que tem alguma inconsistência Então clicando aqui na opção Transformar dados Ele vai carregar para nós No Power Query E aqui nós temos a nossa A nossa planilha aí Que no caso É uma planilha única Aqui o nome dela Human Resources Se por exemplo Essa pasta tivesse mais de uma Apareceria aqui também Mas como nós estamos carregando Apenas uma É essa que nós vamos trabalhar inicialmente Então aqui Nós temos a condição Aí do desgaste Que seria o Attraction Que nós podemos Como nós sabemos aqui Que é uma variável categórica Nós podemos transformá-la Em uma variável numérica Podemos já fazer isso daí Até com o título de exercício Agora Então se você quer fazer Essa Essa Transformação Você clica aqui na coluna Vem em transformar Quando você Abre a barra transformar Você vai lá em substituir valores Clica em substituir valores Ele vai perguntar O que você quer Substituir Então no caso Se eu quiser substituir lá O Yes Eu vou colocar 1 Quer dizer o que? Se ele Tem a condição Do Attraction Como sendo positiva Vai receber o valor 1 Então ele vai fazer a troca Para nós lá Observa que ele fez a troca Mesma coisa Para o No Então vou clicar Em substituir valores Então onde ele encontrar Nessa coluna No Ele vai substituir aqui Por 0 Observa que agora Ele transformou tudo Em 1 e 0 E quando você faz isso No Power BI Nesse caso Do Data Science Ele vai sempre registrando Aqui ao lado O que foi realizado Então por exemplo Se você não quer Isso daí Da forma como você fez Você quer fazer Diferente Você vem aqui É só selecionar A operação Que você fez A alteração Que você fez Então Clicando aqui Você tira As alterações Mesma forma Se você for avaliar Aqui Algumas outras colunas Você pode também Fazer a mesma Análise E se quiser fazer Alguma transformação Também pode ser realizada Como por exemplo Aqui nós temos Uma coluna Over 18 Então significa Que seria maior De 18 E no caso aqui De todos esses Funcionários Todos eles São maiores De 18 Então isso aqui Vai ser Algo não tão relevante Para nós Nesse projeto Data Science Mas por enquanto Vamos deixar aí Poderia também Fazer a troca Aqui do Y Por 1 Por exemplo A mesma coisa Aqui Overtime Overtime Seria O caso de Horas extras Que o funcionário Realiza Se você quiser Trocar aqui Da mesma forma Como nós fizemos Anteriormente Para 1 e 0 Você também pode fazer Que vai ser relevante Uma coisa importante Em um projeto Data Science É fazer a verificação No caso De colunas E linhas Então se por acaso Existe alguma linha Que esteja em branco Você pode vir aqui A página inicial Remover linhas Remover linhas Em branco Então essa aqui Seria uma opção Então se tiver Alguma linha em branco Você clica aqui Ele vai remover As linhas que estão Em branco Na sua planilha Vou retirar Porque não tem planilha Não tem linha em branco Se tivesse Ele já iria retirar A mesma coisa Para remover coluna Você pode escolher a coluna Clicar aqui Ele também Vai remover a coluna Feito isso Você vem aqui Se não tiver mais Nenhuma alteração Para poder ser realizada No Power Query Dentro do Power BI Você vem aqui E Seleciona essa opção Fechar e aplicar Quando você clica Ele vai adicionar Os dados Vai demorar um pouquinho E vai adicionar Os dados Ao seu relatório Para você poder Começar A criar o seu dashboard A criar os seus relatórios Então todos os dados Foram inseridos aqui Então se você clicar aqui Nessa Nessa aba Você vai ver Que todas as colunas Estão disponíveis aqui Então para criar o relatório Basicamente Que é o que a gente está Inicialmente aí Querendo fazer Nesse projeto De Data Science Como sendo o primeiro passo Nós vamos aqui Inserir Os gráficos Então por exemplo Eu vou inserir um gráfico aqui Que seria o gráfico Do Attraction Então eu vou vir aqui Colunas empilhadas Só dou um clique Ele já habilita Para nós A parte de colunas empilhadas Eu vou fechar A barra de filtros aqui Que a gente não vai Utilizá-la agora Venho aqui Nos campos Para poder buscar os campos Então eu clico aqui Em um resource Que é a nossa planilha E vou buscar aqui O Attraction Então o Attraction Seria aquele desgaste Que nós havíamos falado Então eu vou selecionar O Attraction Vou levar o Attraction Aqui para o eixo E vou buscar aqui Uma coluna Que é chamada de Employ Count Então é a contagem De funcionários Vou pegar essa Employ Count Vou levar aqui Para valores Então aqui nós temos O gráfico Mostrando Quem teve ali O nível de desgaste Quem sofreu desgaste Como sendo Yes E quem não tem O desgaste Como sendo No Para saber os valores Aqui para cada um deles Eu posso passar Um mouse aqui Por cima de cada coluna Ou posso vir aqui Buscar Na parte do formato Então eu venho aqui Seleciono o pincel Que está aqui E venho no rótulos Clico aqui em rótulos Ele já vai habilitar Para nós Os rótulos dos dados Ali Tem a opção aqui Dos eixos Então por exemplo Você pode Modificar A forma Dos seus eixos Com relação ao tamanho Com relação ao título Você pode Aqui ativar E desativar Tá Posso fazer aqui Um aumento No caso Do texto Se você quiser Fazer esse aumento Do texto Tanto para o eixo X Quanto para o eixo Y Tá aqui também Então clicando aqui No eixo Y Eu posso Colocar a forma Posso inverter aqui O eixo Se eu quiser inverter Não tem necessidade E aqui eu tenho A condição De mostrar As unidades Alterar O número de casos decimais Coisa que nós Já podemos fazer Que nós já fizemos Algumas vezes Utilizando o próprio Excel Até Você pode Aqui Também Alterar Estilo de linha Tamanho De fonte E tudo mais Até Com relação As cores Então aqui Nós temos O nosso primeiro gráfico Que é o gráfico Do desgaste Então eu quero Fazer uma avaliação Básica Por enquanto Usando aqui Por exemplo Uma outra Um outro atributo Vou usar o atributo Idade Então Como aqui estava Selecionado Eu clico fora Vou buscar aqui Um outro gráfico Por exemplo Vou colocar aqui Um gráfico De idade Então vem aqui Em age Vou colocar No eixo E vou buscar Novamente Employee count Para os valores Então aqui Ele vai fazer Um histograma Aí Com As idades Dos funcionários Para poder habilitar Aqui A mesma coisa Que nós fizemos Anteriormente Vou lá Em rótulos Faço alteração E ele vai Colocar aqui O rótulo de dados Não vai ficar Tão visível Porque são Várias barras Mas se você Puxar aqui Você vai poder Ter uma ideia Melhor Do comportamento Desse tipo De atributo Um outro gráfico Que nós podemos Colocar aqui Para poder Começar Essa primeira análise Vai ser Um gráfico Do nível De escolaridade Então seria O education Então vou pegar Aqui Um gráfico Também De colunas Vou buscar Aqui O education Então ele vai Ser o nosso Eixo E Employee count Os valores Então aqui Mostra Que boa parte Desses funcionários Na maioria Deles Todos Tem aqui Um nível De escolaridade Como bacharelado Então aqui 572 funcionários Como bacharelado Vou adicionar Aqui O rótulo Desses dados Também Para a gente Poder ter Ideia Do comportamento Vamos pegar Mais um aqui Que seria A distância Do trabalho Até a residência Seria um fator Interessante De avaliar Então vou pegar Aqui Um outro Gráfico De Columas Então vou pegar A distância Do trabalho Até a Residência Vou buscar Aqui o Employee count E vou Inserir Então boa parte Aí mora Bem próximo Do trabalho Então Seria interessante Avaliar Se isso daqui Poderia ser Uma característica Relevante Em termos de Desgate Acredito que não Mas Logo A gente Já vai Fazer Uma Primeira Avaliação Aí Utilizando Um pequeno Filtro Aqui Vamos Inserir Aqui O rótulo Então Aqui Ele mostra Que boa Parte Desses Funcionários Trabalham Bem próximo A residência Vamos Inserir Aqui Agora Outra Característica Que seria O gênero Então Vamos Inserir O gênero Aqui Eu vou Escolher Um gráfico De rosca Que só tem Duas categorias Nesse caso Para poder Fazer o gênero Então o gênero Eu venho Agora aqui Em legenda E vou Pegar Os valores Que é o Imply Count Então aqui Ele classifica Para nós Quantos Do gênero Feminino Quantos do gênero Masculino Vou clicar Aqui No rótulo E vou E vou Cadê Habilitar A parte Dos Rótulos Então quando Eu vou Habilitar O estilo Do rótulo Eu posso Colocar A categoria E o valor Como eu posso Colocar A categoria E o percentual Então eu vou Colocar aqui Como categoria E valor Então feito Isso daí Nós temos aqui Condições de fazer Uma primeira Análise Bem básica Com relação A esses gráficos Que nós colocamos Próximo vídeo Eu vou fazer Uma análise Utilizando outras Características Então por exemplo Aqui avaliando O desgaste Então para avaliar O desgaste Eu vou clicar aqui Onde está Yes Nesse gráfico Ele vai mostrar Aqui para nós A quantidade De valores Referentes A cada uma Desses atributos Que nós estamos colocando Aqui apareceu Com uma sombra Em relação ao total Observa que todos eles Estão dessa forma Então a gente pode Fazer o seguinte Para poder Tirar essa condição Você vem aqui Em arquivo Opções E configurações Vai lá Em configurações Da fonte De dados Opa Não é aqui não Então vai lá Em opções Aí você vai buscar Aqui A forma Chamada de Configurações De relatório Alterar A interação Visual Então você habilita Aqui Dá um ok Que ele vai Modificar A forma De Colocar esses gráficos Então clicando Agora aqui Observa que ele não tem Mais aquela sombra Então ele mostra Todos eles Então numa primeira análise Nós podemos ver o que Desgaste Uma boa parte Desse desgaste aqui Então para funcionários Que tenham ali Pelo menos Trinta e um anos Trinta e um anos A menos Então se você quiser Saber aqui Qual é o valor É só você Segurar Todos eles Aqui Que aí você Vai ter ideia No geral Referente a isso Daqui Isso de uma forma Básica Você pode colocar Até outras ferramentas De filtro O nível De escolaridade Boa parte Aqui 99 44 31 Então aqui Nós temos 174 Juntando Aqui Que Sofrem Desgaste A distância Pode ver Que aqui É uma característica Que mostra Muito Com relação A isso Daí Então Não é uma característica Fundamental Para poder Sofrer desgaste A boa parte Desses funcionários Sofrem desgaste Tem uma distância Pequena Em relação Trabalho Em relação A residência Então aqui Seria Uma pequena Introdução De uma análise De dados E no próximo Vídeo Eu vou colocar Alguns outros Gráficos Aqui Para a gente Poder fazer Uma análise Baseada Naquela Pesquisa Que foi realizada Espero que vocês Tenham gostado Desse primeiro Vídeo Sobre Data Science No Power BI Não esquece De fazer a descrição Habilita As notificações E até o próximo Vídeo Tchau 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 E aí